Olá, amigos do 4 Maiores, eu sou o Delazade e trago até vocês as informações dos 4 maiores times de São Paulo. Nesse vídeo vamos falar sobre o pré-jogo do Santos. O Santos recebe na Vila Belmiro às 16h pela 21ª rodada do campeonato da Série B, o Havaí. É, jogo transmitido pela Premiere, somente lá você vai conseguir ver o jogo do Peixe. O Peixe lidera o campeonato com 37 pontos, junto aí com o Novo Horizontino, que empatou com a América ontem, mas o Santos leva vantagem no saldo de gols, que claro, tem um jogo a menos ainda. Pode chegar a 40 pontos. O Havaí tem 28 pontos, está em décimo lugar. Não ganhava 9 jogos, ganhou o último jogo do Operário. O Santos, por sua vez, vem 10 jogos invictos aí e na Vila Belmiro vem mais que invictos. Foram 8 jogos na Vila Belmiro, com 8 vitórias e somente um empate. O Santos terá a volta de JP Sherman, mas que começa no banco. Juliano segue contundido, está fora aí dos planos do Santos para hoje. Billy Arce é o atacante que pode estrear no Santos, ele vem para o banco. Então, o Cariri ainda não dará oportunidade como titular. O William Bigode está suspenso no seu lugar aí, joga Furky lá na frente, que tem sido centroavante titular do time do Santos, não é verdade? Aí o Cariri puxou o Alejandro Villarreal, que é um argentino contratado por sub-20 do Santos, puxou para o time titular, para o time profissional, e ele fica no banco caso o Santos precise de um centroavante, tá bom? Aí nós teremos o Santos aqui, o Gabriel Brazão no gol, o Rodrigo Ferreira, o Gil, Jair e Escobar. No meio campo, João Schmidt, Diego Pituga e Serginho. Na frente, Otero, Guilherme Furky. Otero aí acompanhando o Guilherme e o Guilherme, que é artilheiro do Santos na temporada. O Santos, que continua sem João Paulo, contratou o goleiro Renan, do Juventude, até o final do ano. Aí, para renovar, tem as questões aí de contrato, para ver se ele alcança as metas ou não, para ver se segue no Santos ou não, João Paulo, que volta ano que vem para o Santos. O Santos segue de olho no mercado, tentando algumas contratações, já trouxe o Billy Arce, o Wendel Silva também foi acertado por Santos, mas ainda não foi oficializado, anunciado, né? O Santos também acerta aí uma contratação de um gabonês. E o Sufamiji é o gabonês que vem para o Santos aí ver só os trâmites burocráticos para acertar com o Santos. Esse Santos, que joga hoje, tem alguns jogadores pendurados, tá, gente? O time do Santos. Ele tem o Rainer pendurado, o JP Sherman, o Gil, o Rincón, o Pedrinho e o Otero. Não podem tomar amarelo, senão ficam fora da próxima partida. O técnico Anderson Moreira, do Havaí, como eu disse aqui, ele ganhou uma partida aí para o time do Havaí, depois de nove partidas, e não contará com o Marcos Vinícius. Marcos Vinícius está suspenso, no seu lugar deve jogar Gustavo Tares. O Havaí, então, deve ter uma mexida em relação ao time que venceu o Operário. O Havaí deve vir com César Augusto, Gustavo Tares, Thiago Pagno Sá, Gustavo Vilar e Mário Sérgio. Zé Ricardo, William Maranhão, Pedro Castro, Giovanni, Garcês e Wagner Love. Wagner Love, que saiu lá do esporte e foi parar no Havaí, é o grande nome do Havaí. Os pendurados do Havaí são Giovanni, Jean Lucas, Mário Sérgio, Natanael Pedrinho e Ronaldo Henrique. Na arbitragem, gente, nós teremos Anderson Daronco. Nas bandeiras, Alessandro Álvaro Rocha Matos e Michel Standislau. No VAR, Gilberto Rodrigues Castro Júnior. Então, pessoal, espero que vocês tenham ficado bem informados aí sobre o peixe. Se ficaram, é claro, deixa aquele like maroto, como diz o meu filhão. Se inscreva no canal, acione o sininho de notificações. Gostou demais da conta? Compartilhe com os amigos e com a família. Valeu, um abraço!